A chuva começou fraca, mas em questão de minutos, rajadas de vento assustaram os moradores. Quem estava na rua se protegeu como pôde, até os pilares de sustentação do viaduto serviram de abrigo. E não demorou muito para os estragos surgirem, parte do asfalto rodou. O telhado deste bar foi arrancado, a estrutura de ferro ficou retorcida. E os telhados de lojas voaram com o vento. Chuvando aqui no centro de anávio. Carros foram arrastados. Olha o carro, foi arrastado e bateu no muro, olha lá. A enxurrada invadiu um posto de saúde na região sul e deixou as salas alagadas. A água está encobrindo. Vários comerciantes tiveram prejuízos. Marqueses de lojas caíram por causa do vento. As placas deste muro foram parar no chão. A Ana Paula colocou móveis no alto por causa da enxurrada. A gente tem que sair levantando as coisas, porque senão o prejuízo ia ser maior, né? Alagamentos foram registrados em vários pontos da cidade. A avenida Pedro Ludovico, principal da região sul, ficou assim, parecendo um rio. Carros tiveram dificuldade em atravessar o local. Vídeos que circularam nas redes sociais mostram um motociclista que foi arrastado pela enxurrada. Bueiros não suportaram o volume de água e transbordaram. A chuva assustou os comerciantes. Uma árvore caiu em cima de um carro e o motorista ficou com prejuízo. O vento foi tão forte que derrubou duas árvores aqui na Praça do Planetário de Anápolis. Veja só os estragos. Uma delas caiu em cima da Academia da Terceira Idade, atingindo até aparelhos de musculação. A raiz foi arrancada. Os funcionários da prefeitura de Anápolis tiveram trabalho para cortar a árvore e retirar os galhos. Essa árvore derrubou os fios da rede de energia. Caiu e pegou os fios, ó. Aí tá uma bagunça aqui, o pessoal vindo na contramão. Vários bairros ficaram sem energia. De acordo com o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás, foram 18 milímetros de chuva em 20 minutos. Apesar dos estragos, segundo os bombeiros, ninguém ficou ferido. Em casos de temporais, a orientação é nunca enfrentar um ponto de alagamento e sempre buscar um abrigo seguro. Se você ficar num local relento, você pode ser o ponto que o raio cai em cima de você. Então evitar ficar ao relento. Procurar um local abrigo que você possa se esconder e se proteger. Além da chuva, também do risco de raios.